e aí pessoal quem tá bater aqui gravar um vídeo para vocês o domingão feira do rolo tá lotado aparecendo vamos ver se você gostar já deixa o like para fortalecer o vídeo seja bem-vindo se você é novo aqui já tá mostrando aqui algumas coisas para vocês a um dia só um dia tá lindo hoje assolarado top é que tá considerável de gente hoje é um dia lindo lindo vai para aqui leva o cartão eu vou parar lá na pega do verde tá pessoal chave boa aí ó chave de boca no centro da tela aí estou boazinho de leite licor de chocolate é os grifos top grifo quem precisa morso vamos contar amor essa aqui vermelha essa é a vermelha que está sendo a quatrocentos a quatrocentos ah sim entendeu se tiver bom mesmo a prensa a mãe da prensa grande a prensa é difícil de vender é só mesmo quem tá afim mesmo é e aí e aí o gato chave 22 e aí e aí eu acho que é motor né aquela peça grande eu acho que a gente boneca né assim eu acho que a gente tem bastante roupa mesmo cavadeira grande o cachotão para ferramenta top quando que tá esses brinquedinhos aqui cada um dois reais os carrinhos lá tudo é um real dois reais cada um ah é que é um preço mas é um preço barato que é um preço barato é a semana passada então vai embora obrigado valeu obrigado beijar é você quer portar jóia né tipo um portar jóia né olha o pula pula dois pula pula aí pouquinho cabide ali lotado de cabide quanto tá esse corante aqui quanto tá esse corante três conto cada um vem pra mim um azul tem você tem croco aí pra cinquenta oi tem croco pra cinquenta não não tem só não tem né mãe tem vinte reais hein e as panelas de pressão amigão quanto tá trinta ah trinta vou levar um corante aqui ali dá mais um dá aí dá que bate essas conexões tá quantas essas conexões aí qual delas a ST aí tá quanto cinquenta e a chapinha tá quanto a outra de boa a chapinha tá vinte vinte é grande não vinte é pequeno e trinta é grande e essa chaleirinha aqui irmão dez conto é top obrigado mano a panelona bonita amanhã isso aqui que é maré a maré gosta essas panelas aí top ó prensinha top isso aqui é isso aqui é prensa não é mãe essa prensa isso aqui é prensa isso aqui é serra tico-tico olha pessoal vendendo a mortinha ali ó cento e cinquenta provavelmente uma maquininha top quanto tá essa maquininha aqui vizão e cinquenta legalzinha legal essa manual aqui tá quantos reais irmão essa manual aqui tá quanto essa manual aqui tá quanto isso aí tá vindo cento e vindo tá cinquenta nela ah sim funcionando ah ah sim top ótima ferramenta oi aí pessoal volante tudo é só ferramenta boa que é lixadeira tem um lote um lote tá aí aí casinha encaixou top que é já contou essa panela aqui ah não é pensei que era moço moço quanto que tá vinte e cinco você não dá um descontinho você não dá um descontinho você não dá um descontinho não dá um descontinho amanhã é vinte e cinco vai quanto a parte de essa broca aqui é é cinco reais cinco reais A própria broca, hein? Bonita mesmo. E essas brocas tá quantas? Essas aqui tá vinte. Ah, vinte. Tipo a madeira, né? Ah, isso aí tem. Eu vi lá. Olha só, a crena. Perandinha, a crena. R$16,50. Que nem a mim. A gente toca dois cada um. Só deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Pode passar? Aí vai passar aí, mano. Top, né, pessoal? Quarenta reais. Eu tô testando. Top, né? Essa aqui vai com seis pentes. Até o carregador dele é diferente da sua. Fala, meu. Obrigadão. Top mesmo. Vamos levar uma? Deixa uma próxima, eu levo. Tô precisando levar uma próxima, eu levo. Passa cartão também. É, né? Mas deixa uma próxima. Obrigadão. Aí, pessoal, a panela de festa ainda tá mais de... R$100 uma panela dessa. Top. Motinha. Tá marcando o preço. Tá marcando o preço. Tá marcando o preço. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.